O Xbox One já está no seu fim e agora é hora da gente olhar para trás e dar uma olhada nos grandes jogos que tiveram para esse console incrível que foi o Xbox One. Mas hoje a gente não vai olhar em qualidade, a gente vai olhar em quantidade, é isso aí, porque nós vamos apresentar para vocês aqui os 5 jogos mais vendidos do Xbox One. O 5º jogo da nossa lista com aí incríveis 2 milhões e 600 mil cópias vendidas é Dead Rising 3, é isso aí, um exclusivo do Xbox One que saiu junto com o lançamento do console. Olha, eu lembro bem porque quando eu comprei o meu Xbox One, lá perto do lançamento, veio junto com ele uma cópia do Dead Rising 3, cara. E pô, que jogo da hora, mano. É da hora, eu vou dizer que não é tão bom quanto os dois primeiros, não é tão bom quanto o Dead Rising 1 e o Dead Rising 2. Mas ainda é um jogo que fazia jus à franquia e era um pouquinho pior, mas continuava muito bem a ideia, que é aquela ideia de você ser completamente louco e completamente maluco aí numa infestação de zumbi. E, óbvio, com o caviar aí, com a coisa boa de você ter aí agora vários e vários milhões, não milhões de exageros, mas ter centenas e centenas de zumbis na tela ao mesmo tempo, quando você não conseguia ter tantos assim no Xbox 360, né. Com esse novo processamento do Xbox One, a gente conseguiu ter muito mais zumbis e conseguiu ter muito mais combinações de armas, muito mais poderes e tal, né, das armas. Ficou muito mais legal e deu uma boa revivida na franquia aí, com certeza. Dead Rising 3, aí eu acho que merece sim ter vendido tanto assim. Duas milhões e seiscentas mil cópias. O quarto jogo na nossa lista com duas milhões e seiscentas e sessenta mil cópias. Olha aí, quase, quase que o Dead Rising bate ele, é Gears of War 4, outro exclusivaço do Xbox One. E tá aí, cara, também outro exclusivo muito bom, Gears of War 4 também. É a mesma coisa do Dead Rising, né, parece que a gente tá numa era que as sequências não são tão boas quanto os jogos originais. E foi isso que aconteceu no Gears of War 4. Um, dois e três ainda pra mim são muito melhores, mas o 4 conseguiu trazer aí um estilo de gameplay um pouco mais melhorado, né. Refinou toda aquela experiência do Gears of War e ele trouxe também aquele negócio bem legal do ambiente, né. Tipo, do vento e das coisas que estão no ambiente interferindo enquanto você tá lutando, né. Tem uma parte lá que eu lembro que tem um furacão de fogo que tá vindo pra cima de você, é um tornado, sei lá se é um furacão tornado. Você tem que ir correndo dele enquanto vai passando os lugares que você pega a cover, né. Que é uma coisa que o Gears praticamente criou, né, na verdade não criou, mas que ele popularizou, né, foi o grande Gears que fez isso. E você tem que ir indo que as covers vão se mexendo de acordo com o que o vento vai empurrando e você tem que se mexer porque tem hora que vem onda de fogo. Então você tem que se... Cara, ficou muito legal, eles conseguiram combinar bem essa gameplay do Gears com umas variações bem legais. Mas, ainda assim, não é aquele jogo incrível que foi, né, tanto o Gears 1 quanto o Gears 2, quanto o próprio Gears 3, né. Não foi nada revolucionário, mas ele conseguiu pegar essa fórmula do Gears e trazer um gameplay bem divertido e uma história legal pra gente experimentar aqui no Xbox One. Então eu também acho que merece aí essas 2.660.000 cópias vendidas. O terceiro jogo da nossa lista com 3.630.000 cópias vendidas é FIFA 17. Cara, como assim, mano? Como assim FIFA 17 é o terceiro jogo mais vendido do Xbox One? É um absurdo isso, mas é verdade e tá aí, cara. Tudo bem que, na minha opinião, é o último FIFA realmente bom que saiu. A partir do 18 as coisas desandaram, com certeza, na franquia. O 18 ainda foi razoável, mas o 17 foi o último que realmente dá pra jogar inteiramente. E ainda foi o 17 que teve aquele modo Journey, né, que realmente popularizou bastante o FIFA. Muita gente comprou só pra jogar o Journey, né, e no 17 que começou o Journey lá com o Alex Hunter, cara. Então é isso, eu acho que esse é um dos motivos principais pro FIFA estar tão alto aqui nessa lista, né. E tá aí, mano, mostrando que o poder que a EA tem, né. Vá, merda, que bosta isso. Mas é verdade que FIFA 17 tá aí com a terceira posição aqui dessa lista com 3.630.000 cópias. É muita coisa. O segundo jogo da nossa lista também é incrível porque é Call of Duty Infinite Warfare. Mano do céu, como assim, cara? Esse é o segundo jogo mais vendido do Xbox One com 3.960.000 cópias. Mano, esse jogo é um dos mais divisivos na franquia do Call of Duty. Acho que não é nem divisivo, na verdade é um dos mais odiados na franquia do Call of Duty. A galera não gosta do Infinite Warfare. É um jogo que a galera realmente não gostou dessa mudança aí dele ir pro negócio futurista e tal. E aqui foi tipo o auge disso e foi uma porcaria completa, né. Segundo a fanbase, eu não joguei porque Call of Duty eu larguei lá, sei lá, no Black Ops. Eu parei de jogar, né. Então faz tempo que eu não jogo Call of Duty. Mas esse aqui a galera realmente não gostou e eu acho impressionante ver o hype que tava sendo gerado. Como a franquia tava com tanto hype pra vender tanto, né, e ter uma opinião popular tão baixa referente ao jogo, né. Então tá aí, Call of Duty Infinite Warfare, 3.960.000 cópias como o segundo jogo mais vendido do Xbox One. E o primeiro, o jogo mais vendido do Xbox One é ele, Halo 5 Guardians. Outro jogo que é completamente divisível entre os fãs e os fãs de Halo não gostam. Eu não posso opinar de novo aqui também. Não joguei Halo, mas mesmo a galera não gostando vendeu 5 milhões de cópias. É muita coisa pra um jogo que é exclusivo, né. Só saiu aí na plataforma do Xbox One. Então é coisa pra Cacilda. E tá aí, mano. Vendeu demais. Halo 5 Guardians. De novo, eu não joguei, então eu não posso opinar aqui se é bom ou se é ruim. Mas eu sei muito bem que a fanbase aí, a galera que gosta mesmo de Halo, os grandes fãs, eles não curtiram tanto assim, disseram que o multiplayer não ficou tão legal, que a campanha tava fraca, que no geral, assim, não é um jogo ruim, né. Óbvio que nunca vai ser esse tipo de jogo, não vai ser um jogo cheio de bug e tal tipo de coisa. As empresas fazem muito bem feito. Mas que é um jogo que decepcionou, né. Que a galera esperava tanto e não foi um jogo digno da franquia Halo, né, mano. Então é isso aí. E mesmo assim, é o jogo mais vendido do Xbox One com 5 milhões de unidades pra você ver como o Halo continua sendo uma franquia extremamente forte. Mas é isso aí, pessoal. Esses aqui foram os 5 jogos mais vendidos do Xbox One. E aí, qual que te surpreendeu mais? Qual o jogo que você não esperava ver nessa lista e qual o jogo que você esperava ver nessa lista, mas você não viu? Eu, sinceramente, fiquei surpreso que GTA não entrou nessa lista. Tá lá embaixo, na verdade. Tá bem embaixo de GTA. E, cara, fiquei surpreso porque eu achei que o GTA ia ser o jogo mais vendido em todas as plataformas, mas não é. Pelo visto, a galera do Xbox é bem fanzoka mesmo das franquias, né, que tem aí no Xbox dos exclusivos, né. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais. E também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também...